Galera, então agora nós vamos para o nosso terceiro bloco da aula de análise de textos e tipologia textual. Então agora que a gente já viu o que é linguagem verbal e não verbal, já vimos também o que é linguagem real e figurada, chegou um momento ímpar da aula, é entender a intertextualidade. Aí eu lembro uma vez que um aluno até falou assim para mim, mas isso cai em prova, Cisne? Óbvio que cai. E detalhe, quando a gente trabalha o conceito da intertextualidade, perceber a intertextualidade é realmente ter bagagem para poder interpretar bem um texto. Quer ver? Acompanha aqui comigo, ó. Intertextualidade acontece quando há uma referência explícita ou implícita de um texto em outro. Também pode ocorrer com outras formas além do texto, como música, pintura, filme, novela. Toda vez que uma obra fizer alusão à outra, ocorre a intertextualidade. Então, basicamente, inter, aqui significa dentro. Então é quando um texto entra dentro do outro, quando um texto dialoga com o outro. E para a gente poder perceber este diálogo, tem de ter um conhecimento de mundo. É como uma piada, por exemplo. Quando existe a piada, se você tem noção daquele conceito, geralmente as piadas políticas só entendem quem tem aquele conhecimento político. Se você não tiver, você não vai entender. Eu lembro, por exemplo, quando aconteceu de um piloto, um caça lá dos Estados Unidos, atingir a Cruz Vermelha, lá nos Emirados Árabes. Eu lembro que estava passando caça de planeta, eu estava assistindo ao lado da minha avó. E aí era o John Mirulho, aquele personagem que não enxergava nada. E aí ele falou assim para a rede de comando, já vi o alvo, tem uma cruzinha marcando. E ele atingiu. Pô, na época eu ri pra caramba, porque eu entendi a pegada. Minha avó, que sem graça isso. Por quê? Porque como ela não tinha o conhecimento do que tinha acontecido com a Cruz Vermelha, óbvio que era um humor negro, mas ela não viu graça, porque a gente só vê graça se a gente tem o conhecimento daquilo. Por exemplo, em intertextualidade, você só percebe se tiver o conhecimento. Para a nossa sorte, geralmente nas provas, ele não cobra um conhecimento tão grande, mas poderiam. Por exemplo, ele pode cobrar um conhecimento político. Então ele faz assim, ó, um texto. Espelho, espelho meu. Há algum país mais corrupto que o meu? E aí ele te pergunta com que tipo de texto o texto apresentado está dialogando. Obviamente com conto de fadas. Lá da Branca de Neve, que a bruxa falava, espelho, espelho meu, há alguém mais bela neste reino que eu? E aí o espelho respondia que não, até quando ele respondeu que tinha a Branca de Neve. Agora, nessa hora que o camarada faz essa intertextualidade, é muito bacana. Por exemplo, a empresa Hortifruti faz direto intertextualidade. Hoje mesmo eu estava no metrô, ali da Cardeal Arco Verde, em Copacabana, e eu vi assim, o Kiabo do Diabo. Não, era o advogado do Kiabo, né? Porque fazia alusão ao advogado do Diabo. E pô, e tem direto. Então, na hora que a gente vê, isso provoca o riso. Porque fez um diálogo com o filme Advogado do Diabo. E tem diversas. Agora, imagina o seguinte, imagina o camarada te cobrar algo que vai muito mais além. Por exemplo, o texto, a Divina Comédia, o livro, que é do Dante Alighieri, você pode nunca ter lido, mas você já ouviu falar na Divina Comédia. Então, é uma viagem, é uma passagem que o Dante faz, em que ele passa pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso. E quando ele passa no inferno, ele relata, ele descreve o inferno como formas de anéis, que vão se afunilando. E, é óbvio que quanto mais fundo, mais perto do corpo personificado do capeta, o camarada tá. Aí o Guimarães Rosa, ele faz uma brincadeira. Naquele livro, é... Sagarana. E aí ele fala... Uma frase assim, ó. Que o personagem está no funil do capeta. Caramba! Só quem leu a Divina Comédia, ou tem conhecimento desse fato, consegue perceber a intertextualidade que o camarada fez. Então, isso é sublime. Então, quanto maior o meu conhecimento literário, maior a minha capacidade interpretativa. Então, quanto mais eu sei sobre as coisas, mais eu consigo entendê-las. E aí, não é só na escrita. É na pintura, é no filme, é na novela. Então, por exemplo, pintura. Tem aquele camarada que faz o comercial da Bombril. Uma vez ele estava vestido de Mona Lisa. Fazendo uma piada, uma paródia ali. Quem nunca viu o quadro da Mona Lisa, não vai entender. Só que ele brincou com o quadro da Mona Lisa, porque ele sabe que o quadro da Mona Lisa é mundialmente conhecido. Músicas. Poxa! Tem diversas paródias de músicas. Eu mesmo, na minha aula, faço aí algumas. Eu já fiz com o samba do Porquê. Porque a gente brincou ali com aquele samba do Almig Neto, Conselho. Eu já fiz com a musiquinha do Padre Marcelo Rossi. Já fiz com funk e por aí vai. Então, é uma intertextualidade. Quando você pensa, caraca, faz eu pensar naquele tal texto, naquela tal música. Então, isso é intertextualidade. Filmes. Eu acabei de dizer aí que é hortifruti. Brinca direto. Novelas, então, por aí vai. Quer ver um exemplo? Bacana? Chapolin. Chapolin fazia intertextualidade direto com grandes clássicos da literatura mundial. A Divina Comédia, Fausto do Goethe, Shakespeare. Direto. Direto. Então, isso é intertextualidade. Agora, vamos continuar nossa brincadeira aqui. Apresenta-se explicitamente quando o autor informa o objeto de sua citação. Num texto científico, por exemplo, o autor do texto citado é indicado. Já na forma implícita, a indicação é oculta. E é aqui que o cara exige maior conhecimento do candidato. Por isso, é importante para o leitor o conhecimento de mundo. Um saber prévio, para reconhecer e identificar quando há um diálogo entre os textos. A intertextualidade pode ocorrer afirmando as mesmas ideias da obra citada ou contestando-as. Por isso, há duas formas. A paráfrase e a paródia. E agora a gente vai entender o que é paráfrase e o que é paródia na sequência. Acompanhe aqui comigo. Paráfrase. Na paráfrase, as palavras são mudadas, porém a ideia do texto é confirmada pelo novo texto. A alusão ocorre para atualizar, reafirmar os sentidos ou alguns sentidos do texto citado. É dizer com outras palavras o que já foi dito. Temos um exemplo citado por Afonso Romano de Santana em seu livro Paródia, Paráfrase e Companhia. E aí, olha só o texto original. O texto do Gonçalves Dias, mais do que conhecido por todo mundo que mora aqui no Brasil. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorgeiam, não gorgeiam como lá. Então, ele está falando em um local específico, que foi o local ao qual ele foi, ele foi exilado. E aí ele está falando da saudade que ele tem de sua terra, que é o Brasil. Aí ele diz, minha terra tem palmeiras, ou seja, o Brasil tem palmeiras. Onde canto sabiá, as aves que aqui gorgeiam, lá onde ele está, não gorgeiam como lá. Então, o lá que agora faz referência à sua terra natal. Aí a paráfrase. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Olha que referência logo direta. Como era a mesma canção do exílio. Eu tão esquecido de minha terra? Ai, terra que tem palmeiras, onde canto sabiá. Carlos Dumont de Andrade. E aqui é o seguinte. Ele brincou com essa concepção da saudade. Estava com tanta saudade que ele tinha até esquecido. Mas a ideia é mantida. A ideia saudosista. Beleza? Agora, vamos brincar com a paródia. A paródia é uma forma de contestar ou ridicularizar outros textos. Há uma ruptura com as ideologias impostas. E é por isso. E por isso, né? É objeto de interesse para os estudiosos da língua e das artes. Ocorre aqui um choque de interpretação. A voz do texto original é retomada para transformar seu sentido. Leva o leitor a uma reflexão crítica de suas verdades, incontestadas anteriormente. Com esse processo, há uma indagação sobre os dogmas estabelecidos e uma busca pela verdade real. Concebida através do raciocínio e da crítica. Os programas humorísticos fazem uso contínuo dessa arte. Frequentemente, os discursos de políticos são abordados de maneira cômica e contestadora. Provocando risos e também reflexão a respeito da demagogia praticada pela classe dominante. Com o mesmo texto utilizado anteriormente, teremos agora uma paródia. Então, vamos lá. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa. É uma aula grátis aqui da Lá Concursos. Com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha. O melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, o melhor custo-benefício, o curso completasso, ponto a ponto do edital. Super atualizado, Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, opa, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário, completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital, por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular, sem medo de ser feliz. Durante cinco dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Está certo, meus amigos, espero vocês. Um forte abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.